Sem jogo da discórdia, Ricardo faz própria dinâmica no BBB 23. A edição da última segunda-feira do BBB 23, Globo, não teve o tradicional jogo da discórdia. Ao perceber que a noite não contaria com a dinâmica, Ricardo resolveu fazer a sua própria reunião de condomínio. Em conversa com Dumitila, o biomédico resolveu explicar o motivo de, como líder, ter indicado a manga direto ao décimo sexto paredão. Ricardo, bom, gente, já que não vai ter jogo da discórdia, quero falar para vocês o seguinte sobre o meu voto na manga. Ricardo, já falei isso várias vezes, eu apenas discordo do jogo dela. Acho que ela tem um jogo muito morno, mas conseguiu chegar aqui no top 6. O brother também ressaltou que seu voto na médica foi por sua falta de posicionamento e do que foi feito para ela poder ter voz. Ela não fez articulações, ficou presa em um grupo. Discordo de tudo isso. São esses motivos que eu trago, então vamos que vamos. Ricardo BBB 23, quem já foi eliminado do reality show? Então, vamos lá.